Música Galera, pra quem tá assistindo os vídeos aqui do canal, assisti o último vídeo também Já tá meio por dentro do que acabou de acontecer aqui com a gente Mas pra quem não sabe ainda, tá, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo Eu vou tentar dar uma resumida pra vocês, o que aconteceu no vídeo passado Pra vocês ficarem por dentro também Galera, no vídeo passado, a gente conseguiu decifrar o enigma de Lúcifer, galera Ele falou uma frase pra gente, até então a gente não sabia qual era a língua E a gente conseguiu descobrir E essa frase era uma localização de uma cripta, galera, a cripta de Lúcifer E a gente foi até esse local, pra gente conseguir catar a espada Que nessa cripta, é onde estaria a espada Galera, quando ele tava conversando com a gente, no caso, eu e o Lucas Ele meio que debochou da gente, falando que a gente teria que passar por Paimon Até então a gente não sabia o que era A gente estudou, a gente pesquisou E o Nathan, ele explicou mais ou menos pra gente o que era Tá no último vídeo aí, galera Não tem como resumir isso daí, mas é meio que um Ele é um guardião da espada Ele é o oitavo príncipe do inferno E a gente nem sabia que tinha um oitavo príncipe Galera, então a gente foi atrás dessa espada A gente teve que dividir no meio desse vídeo Dividir a equipe, por conta que a gente avistou o Paimon E uma equipe teria que distrair ele Enquanto a outra pegaria a espada nessa cripta A gente, galera, que tava com a minha equipe, no caso A gente foi de frente com o Paimon E nisso, ele falou uma frase pra gente Que era que a gente podia pegar a espada Só que ele queria uma alma em troca Foi quando ele fez alguma coisa lá Não sei o que era, galera Que todo mundo caiu, menos o Marquinho O Marquinho foi na direção dele Foi onde, acredito, mano Que ele pegou a alma do Marquinho ali, galera Não entendi Era como se fosse algo saindo do Marquinho E entrando nesse Paimon, nesse príncipe Foi então que o Nathan, galera Pegou a frente Ele conseguiu atirar nesse príncipe Derrubando ele Foi o tempo que a gente teve De pegar o Marquinho Sair correndo de lá E voltar aqui pra Kombi Aqui pro carro Foi quando eu mandei um rádio pro Lucas Chamando ele de volta pra Kombi E ele chegou lá Ele já estava com a espada, galera E aqui agora ele explicou tudo o que aconteceu Como ele pegou a espada Ele explicou tudo pra gente Como foi E agora, galera Agora a gente tá aqui perto do laboratório Acabamos de deixar o Marquinho lá Ele não acordou até agora O professor falou que ia ficar de olho nele lá Ficar em observação, cuidando E ia nos avisar Sobre qualquer coisa Qualquer coisa que fosse acontecer com ele Se ele estaria piorando ou melhorando Ele ia avisar a gente, beleza? E assim que ele avisar também A gente Avisam vocês também Deixa vocês por dentro de tudo, tá bom? Então, galera Igual eu falei O Lucas pegou a espada Ele contou pra gente Como ele pegou Eu vou estar aqui Passando pra ele agora Ele vai mostrar a espada pra vocês também Porque lá na hora Mano, eu nem tava pensando em ver a espada Lá na hora, mano Só tava pensando no Marquinho O que tinha acontecido com ele, né? Mas eu vou estar virando aqui pra ele Que ele vai explicar pra vocês aí Como ele pegou a espada E mostrar pra vocês também Como ela é Então, Yuri Aqui tá a espada Mano Surreal Tá ligado? Dá pra se deparar aqui Que tem uma escrita Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mano Mas sei lá o que que é, mano É uma escrita E se eu não me engano É o nome dele Nome de Lúcifer É o nome de Lúcifer Não sei se tá em latim Não sei se tá em hebraico Se eu não me engano é hebraico Porque essa frase Tá escrito lá No salão Salão da noiva Mano Não tem nem o que falar Tava na crítica, tá ligado? Sim A gente chegou Chegou eu e Thor lá A gente viu o fogo, tá ligado? Oh, Thor, 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 Thor Thor, 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 Thor Bom, 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 bom Que que é aquilo lá? Que que é aquilo lá? Vai saber o que tem lá, mano Pega a lanterna do celular Pega a lanterna do celular A lanterna do celular não vai chamar tanta atenção Rápido, 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 mano Que que é aquilo lá, velho? Vem, vem, vem Que que é aquilo lá, Thor? É Na hora que a gente entrou assim, mano A gente se deparou com uma mesa Vermelha, cheia de velas E era em cima Tor, 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 tor A gente pegou Começou a tremer, mano A cripta Começou a tremer Um barulho estranho Caindo as coisas, tá ligado? Sim Achei que ia desabar lá É a espada, mano É a espada Deu certo, deu certo Vamos sair daqui logo, mano Ó, tremero aqui a cripta Sai, sai Vai desabar isso aqui, velho Sai, 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 sai Se eu não me engano teve até barulho de trombeta Se eu não me engano teve, né E provavelmente os demônios que estavam vindo atrás Foi nisso que a gente saiu E você mandou o walkie talk A gente se encontrou lá em cima Mas, mano O objetivo que a gente foi fazer naquela mata A gente conseguiu Conseguimos a espada E eu acredito que ela deve ter o poder suficiente Pra matar a Abadon Então Nosso próximo passo agora Deve ser Ir pra cima da Abadon Só que Quer mostrar pra galera aqui Certinho a espada Só levanta aí Vamos meio que Mostrar mais ou menos Ó, tá É fiado, hein, mano É a escrita do doelado, né, mano Do doelado Tem a escrita aqui E aqui Parece uma serpente, tá ligado Aqui embaixo Tem uma serpente Aqui parece um chifre do diabo, tá ligado Sim Com umas garras aqui E aqui eu não sei se poderia ser uma serpente com asa Aparentemente é uma serpente com asa Mano, é um negócio Estranho Diferente Nunca vi Tipo Uma espada desse jeito, tá ligado Preta até Diferente, né, mano É, ela é bem diferente mesmo, velho Mas, mano Sobre a espada é isso aí, velho Então, como o Lucas tava falando aí, ó Você pode ver Tem várias escritas Vários desenhos Sim Então seria melhor a gente pesquisar sobre ela, mano Não, sim Tem que pesquisar, velho Pesquisar sobre ela Se desenha o significado, né, mano Cada coisa Não dá pra saber, né, mano Só que o foda, mano Quem vai fazer essa pesquisa, né, velho Porque o Marquinhos fazia, né O Marquinhos fazia, mano Então Não, fica no lugar dele, mano Você faz a pesquisa pra gente Já que a gente não tem muito tempo Alguém vai ter que fazer, mano Beleza Junto o Seio e o Rian, né, mano O Rian já tá fazendo umas pesquisas Acho que é bem mais rápido também, né, mano É Porque cada um pesquisa umas coisas ali, tá ligado Cada um pesquisando uma coisa Um áudio do outro Vai mais rápido, velho Melhor, né, mano Sim Demorou, deixa comigo Mano, é bem menor se pegar pra fazer essa pesquisa mesmo Pra gente ter uma segurança dessa espada com a gente Que a gente não sabe o que ela pode fazer algum efeito com a gente Trazer um mal pra gente A gente não sabe, mano É verdade, mano Mas, fala pra vocês Já tá na hora da gente ir lá fazer o ritual Pra gente entregar o anel pra luz Nossa, é mesmo Tá quase na hora, mano A gente tem que achar a mata mais próxima aqui, galera E já fazer o ritual lá, mano Tá bom pra lá, então, velho Pra gente ter que ficar sem tempo aqui É, velho Agora tem que achar uma mata Pode ser qualquer mata, né, mano Pode ser qualquer mata, é só pra fazer o ritual O ritual não fala se tem uma mata Ó, aqui perto do laboratório eu conheço uma mesmo, velho Tem uma aqui perto, né Tem, tem uma aqui perto Eu pujei tendo a ir pra lá e fazer esse ritual, velho É mais rápido possível Tem que ir nessa família O nosso tempo tá acabando Ah, você conhece? Bora lá, então De pé, dá pra ir? É, é perto, velho Acho que compensar a gente de carro A gente não perdeu muito tempo a pé, mano Bora É, vai perder tempo Até que hora tinha até meia-noite, né É meia-noite, velho É 11h15, mano Nossa, tá bom logo, velho Tem que ir rápido, velho Vamos partir pra lá Vamos embora Galera, nosso objetivo hoje aqui, então É fazer o ritual pra entregar o anel a Lucifer Mano, tá aqui o anel Já mostrei no primeiro vídeo aqui o anel Pra galera, tudo Eu não sei se tem algum poder Se tem alguma coisa que esse anel faz, mano Por Abaddon querer ele, tá ligado? Sim, mano Não sei o que esse anel faz, tá ligado? Não sei qual o poder dele, qual a utilidade dele Só sei que o anjo quer, tá ligado? E você viu que a gente ofereceu pra Lucifer E ele Mano, fechou o trato, tá ligado? Ele quis Então Algum poder Alguma coisa Esse anel faz Que a gente não sabe Então, alguma coisa Abaddon conseguirá fazer Contra a Lucifer Obtendo esse anel, mano Tipo O Lucifer trocou a espada pelo anel A espada pelo anel Então deve ser alguma coisa muito valiosa A espada a gente sabe pela lenda Que foi ele que criou Agora O anel a gente não tem certeza Se foi ele que criou Pode ser alguma coisa que venha Além dele Sim Algum presente pra ele Antes dele cair Talvez o anel pode ser até uma chave pra alguma coisa Verdade? Nossa, pode ser Pode ser, né, velho Pra ver alguma coisa Alguma coisa Tipo, você para pra pensar nessas coisas, tá ligado? Nossa, você viaja, mano Você viaja Um anel como uma chave Olha a espada que a gente tá na mão agora, mano A espada do Lucifer, mano A gente tem que tomar cuidado, mano Vamos pesquisar sobre a espada também Mano, agora não tem tempo pra pesquisar sobre o anel A gente tá com o prazo em cima já Se a gente não fechar o acordo Vai saber o que vai acontecer com a gente Então Vamos logo, então Ah, Thor É pra cá, mano? É perto aqui? A matinha? Descendo aqui, ó É descendo o resto aqui? Tá Vamos pra lá, então Vou guardar o anel aqui Tô inarmado aqui, mano Não sei O que a gente pode encontrar aqui Hoje é 11h45 Não, vambora, velho Vambora Tamo em cima da hora já Marquinho, mano Será que vai ficar bem, velho? Ou, porque na hora que eu cheguei lá Eu vi os seis lá Mano, ele tava gelado, velho Pálido, mano Gelado Mano, ele tava pálido demais, mano Será que tem uma coisa a ver com a alma dele? Ele, tipo, sugou a alma dele, mano Não, não sei, cara Tipo assim Como é que alguém vive sem alma, velho? Não Tem como, mano Me espirando ele, tava, mano Não, nem tava Tava Mas tá muito gelado, mano Tá gelado, mano Percebe que é uma cachoeira É É Tô esperto aí, né Dá uma olhada aqui na direita Tô na esquerda Cuidado aí, tá, pra não cair aí, velho Ó, será que é pra atravessar o rio isso aí? Não tô falando Não, não, tu vai cair aí, velho Vou regar aí, velho Vou regar aí, velho Ó, vamos focar não, velho Sai aqui, ó A água sai aqui Sai aí, ó O rio sai aqui dentro Aí passa pra lá Estranho, velho Olha, vamos, vamos continuar Vamos continuar Agora, agora Galera, se a lanterna tiver ruim aí A gente pede desculpa Porque a gente já gravou vários vídeos já, né, mano É no mesmo dia, hoje E Não tenho tempo de ir em casa Carregar, nada A gente tá em cima, assim Levou um marquinho pro Pro laboratório Já viemos pra cá Que a gente tá em cima do prazo Parece que quando a gente entra em algum lugar Que tem um clima muito pesado Parece que automaticamente As lanterna, né Ela se descarrega muito mais rápido, tá ligado? É mais rápido que o normal, né, mano Geralmente as lanterna Dura duas, três horas, né, mano Não, dura bem, dura bem, mano Com a gente Fica durando Trinta minutos é muito Mano, acha alguma entrada aí, mano? Tom, Renata Se achar alguma entrada aí Você dá um toque pra gente Que a gente já entra e faz, mano Ó, mas aí Dá pra entrar aqui? Nossa, é água aqui também, né Não é água não, mano Não? Não Se não a gente conseguir um acesso ali, ó Tá limpo lá dentro da mata lá, mano O louco, velho Barranco aqui Vamos ver se consegue ir mais pra frente Barranco aqui, velho Mas ali é pedra É limpo lá Não é ali pra frente Se não achar, a gente volta aqui, mano Mano, a gente tem que achar uma entrada logo, velho A gente tá sem tempo, caramba Agora que aí, gordinho? Era 47, vamos lá 45, 47 Galera, acelera aí, mano Acelera aí Acelera aí, mano A gente tem que ter meia-noite Acabando o tempo já, velho Tem acesso aqui? Tem? Cuidado aí, mano Que lá na frente é... É brejo? É brejo, mano É água Vê se não é água aí, não Pode ir? Vai, passa no mundo Vai, vai Bora, bora Vai Ah, passa aí Tá de boa ali na frente? Tá de boa Mas foi arrumar agora Ó, continua a trilha Vambora, vambora Ó, perfeito lugar aqui, velho Ó, dá pra nós fazer por aqui Ou seguir mais, mano Ó, galera, cuidado, mano O que que é isso aqui? Olha essas pegadas Mano, olha o tamanho das pegadas Mano, parece que é pegada de cachorro Olha o tamanho disso aqui Nunca na vida de cachorro aqui Mano, olha o tamanho, parece, velho Ô, Thor, tem alguma coisa nessa mata aqui, velho Que você sabe? Ah, velho Não ouvi história dessa mata Ui, que bem, na estradinha certinho, mano E foi agora, velho Mano É recente, mano Quer sair daqui, mano? Quer ir pra outro lugar? Não, não, mano Nós não tem tempo, velho Não tem tempo, né? Vamos fazer aqui mesmo, vai Vai, vamos aqui nessa parte aberta Vai, vai aqui, velho Ó, atento a qualquer lugar aí, velho Se for onça, algum animal grande aí, velho Ó, aqui parece um brejo também Parece um lago, ó Vai, faz aqui mesmo, galera Faz aqui mesmo Aqui, ó Joga aqui, ó Isso, aqui Tamo dentro de uma mata, galera É só isso que pede Ó Pega os ingredientes Rapidão Cadê a bolsa? Pegar aqui, ó Os ingredientes Vai, eu vou Você parar Vou ver se consigo achar Alguma coisa aqui também O que que é que pede aí, Lucão? Lembra? Ah, pera aí Ô, galera Vamos fazer o seguinte, mano Vamos mostrar esse daqui também, né, Lucas Não dá pra mostrar Não dá, velho Não dá, galera Isso aqui é muito perigoso, mano Ó, a gente vai pegar os ingredientes Rapidão Coloca aqui já E já dá início Ó, beleza Vambora, vai Galera Já colocamos os ingredientes aqui É o seguinte Agora a gente vai tá fazendo Um ritual em latim Vamos tá censurando Essa parte do ritual também Por conta que Faz saber se alguém Pode repetir isso, né Pronto pra jogar, velho Ó o barulho Ó o barulho Ó o barulho, mano Fica experto em volta aí, velho Ó, o que que é isso aí, mano? Ó, ó Ó o chão Ó o chão Ó o chão Ó o chão Ó, o que que é isso aí, mano? Ó O que que é isso aí, mano? O que que é isso? Ó, mano Que que esse barulho aí, velho? Ó o chão, mano Ó o chão Como é que fez isso, mano? Ó o chão Você viu a luz vermelha que saiu de dentro? Como que esse negócio é em volta? Mano, parece um portal, velho Será que foi um portal Esse fogo em volta aqui? Será? Porque tem uma luz vermelha aqui Foi, mano Do nada A gente botou fogo O ritual pede o fogo aqui dentro, galera Do nada pegou aqui fora Mano, peraí Não tem nada aqui não, velho Será que deu certo? Sumiu, velho Não tem nada aqui não Puxa, não tem mesmo Esse ritual aqui que a gente fez, mano É tipo uma oferenda, tá ligado? A gente coloca o negócio pra ele mesmo, tá ligado? Pro diabo, no caso Olha esses barulhos, velho Colocou então Será que isso aqui era um portal mesmo, então? Olha que eu ceguei hoje Você viu? Treviu tudo, velho Você viu? Treviu tudo E o barulho que foi na mata, velho Que hora o que? Foi a noite? Em cima, velho Em cima, mano Bom, galera Agora a gente sabe uma coisa Não deve nada aí Não, a gente não deve mais nada Não deve mais nada Com o acordo que a gente tinha Fizemos Mas para estar com a gente É um negócio real, velho Olha galera Não tem nada mesmo, mano Não tem nada Não tem mesmo Não tem, mano Não tô zoando não, velho Não tem nada Nada mesmo, mano Deu certo, deu certo Deu certo mesmo Galera, agora é Mano, agora é atrás de abadon mesmo, mano Já era Com o tipo dessa parte da cor Entregamos ali Pegamos a estrada Atrás de abadon Prazer abadon também Já tá quase chegando Já Boa xe Dois dias, velho Dois dias, velho Já dá um Pra cima Oh Que que é isso aí, mano? Vamos embora Vai, mano Mano, será Pode ser que esse ritual Chame alguma coisa pra cá também Olha o barulho Que tá aumentando aqui Vai Você ouviu também, Thor? Barulho na mata Que tava Agora que tremeu o chão também Eu acho, mano Que é por conta do anel, tá ligado? Aquele anel deve ter uma força tão grande, mano Que Você fala que é o chão? É, mano Porque geralmente Tipo, o ritual não faz Isso aí com o chão, mano Esse fogo em volta O chão tremer, tá ligado? Pô, como que pode? O negócio subir na massa Surreal o negócio, mano Sair daqui logo Porque Mas se eu ligo pro professor também, mano Pra poder falar Com ele, tá com o celular aí? Fala ligação aí, professor Vê se encontrou alguma coisa Pro marquinha também Vai pouco tempo, né? Mas vai que Achou, né? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.